Belo início da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil, aqui em Santiago. No primeiro dia, 25 medalhas, 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze para a seleção brasileira. Competição boa, competição, tivemos 8 recordes de campeonato batidos, 7 deles por nadadores do Brasil. A competição começou logo com a vitória brasileira, os 200 metros na do livre, que vitória, Giovanna Reis, liderando de ponta a ponta, ela que não teve dificuldade e não teve adversária. Até a Tayana Amaral, nadadora do SESI, ela que tinha feito o melhor tempo da eliminatória, acabou ficando por apenas alguns certésimos de fora do pódio. Nos 200 metros na do livre, o Juvenilá masculino, uma surpresa para os brasileiros, mas não para a torcida local. Esse Eduardo Cisternas, do Chile, é um belo nadador, fez uma bela prova e ganhou com uma marca muito expressiva. O Brasil até acabou ficando com a prata e o bronze, o Lucas Tudoras foi prata, o Stéphane Steverick foi bronze, eles foram surpreendidos pelo bom nadador do Chile, que fez uma bela marca, um 1,55-70. A torcida aqui esperava um bom resultado do Eduardo, que também, nada bem a prova de média, mas optou por nadar os 200 livres e surpreender os brasileiros. O Tudoras até tinha o controle da prova, mas deu uma bobeada no terceiro 50, foi onde o chileno conseguiu abrir. 200 metros na do livre, Juvenil, P, feminino, foi o primeiro recorde de campeonato da competição, batido pela Sofia Rondel, excelente marca, 2,0175, apagou um recorde da Delfina Pignatiello, que era 2,0190 do último campeonato sul-americano. Logo na sequência, os 200 metros na do livre, Juvenil, B, masculino, este sem dificuldades para o Gustavo Saldo, uma boa marca, bem expressiva, bela divisão de provas, fez 1,51-76, e o Eduardo Moraes quase foi prata. No finalzinho, acabou terminando com o bronze, perdendo um peruano ali na chegada. A prova começa uma série de uns 200 medley, feminino, na primeira delas a Stephanie Baldutini, que está doente, mas ficou com a medalha de bronze, a Luísa Lima, que não tinha nadado bem pela manhã, nunca tinha nadado abaixo dos 2,30, ficou em quarto com uma bela marca, 2,27-77. 200 medley, Juvenil, A, masculino, Stephen Stevenick, na segunda prova do dia, sua primeira vitória, e agora com um recorde de campeonato, um belo recorde, 2,10-09, apagou um recorde que durava desde 2011. Os 200 medley, Juvenil, B, feminino, foi a primeira prova da competição sem pódio do Brasil. A Laura Paludo foi parar na sexta colocação, com 2,27. Na sequência, 200 medley, Juvenil, B, masculino, prova que teve uma vitória de um nadador convidado, o Panamá, ele venceu com 2,605, o argentino 2,639, aí foram executados os dois hinos nacionais. O Brasil acaba levando a prata com o Vitor Baganha, 2,744 e o bronze com o Pedro Cristo. Ambos ficaram ali na segunda e terceira colocação, mais ou menos na mesma marca, 2,744, 2,767. Começamos então a série dos 100 metros nadu costas, segunda prova do dia que o Brasil ficou fora do pódio, 100 metros nadu costas ganharam a prova com 1,516, a Tayara Cardoso, que tinha sido segundo tempo nas eliminatórias, acabou com a sexta colocação, e a Nathalie Stephanie, nadadora do Brasil, ficou na sétima. 100 metros nadu costas, juvenil A masculino, aí a medalha de ouro para a Argentina, foi o único nadador a nadar abaixo da casa de 59 segundos, foi aí a terceira prova do Lucas Tudoras, terceira medalha dele, ficou em bronze, 1,0095. 100 metros nadu costas, juvenil B feminino, vitória da Fernanda Celidonio, ela que nadou para 1,404. O Alex Assunção, outra nadadora do Brasil na prova, ficou na quinta colocação. Fechando 100 metros nadu costas, talvez uma das melhores marcas do dia, excelente resultado e recorde de campeonato para o Antônio Rincon, nadador da Colômbia, fez um bom 56,56 e apagou um recorde, que era do Henrique Martins desde 2009. O brasileiro Bruno Guerra ficou na segunda colocação, com 57,81. O 100 metros nadu peito, juvenil A feminino, excelente prova, que prova bem nadada pela pérola, baixou mais de um segundo, um segundo e meio, para fazer um 12,97, novo recorde de campeonato, apagando um recorde que era da Gabriele Runcato, um 13,10 desde 2013. Muito bom o resultado, muito bem nadada a prova pela pérola. O 100 metros nadu peito, juvenil A masculino, terceira prova do Stefan Steverink, e aí melhor marca pessoal, ele fez um 6,74, venceu, o recorde de campeonato era um 6,30, permanece com 6,30, mas foi um belo resultado o Stefan Steverink. E olha, até nessa prova, o Thiago Simão, outro nadador brasileiro, até chegou um determinado momento que parecia que estava na disputa, parecia que ele lutaria por uma medalha, acabou na quarta colocação. O 100 metros peito, juvenil B, feminino, bela prova, bela disputa, duas nadadoras do mesmo clube, do Minas Tênis Clube, e no final, uma surpresa, vitória para a Nichelle Lise, ela que no final atropelou a Ana Vieira, a Ana Vieira tinha nadado muito bem pela manhã, um 11,84, a tarde fez um 11,70, e acabou surpreendida pela Nichelle, que fez um 11,58, ficou muito contente, a Nichelle celebrou duas nadadoras na casa do Inhoz, e dobradinha do Brasil. Dobradinha do Brasil também, no 100 metros lá do peito, juvenil B, masculino, por sinal, nas quatro provas de peito, o Brasil venceu as quatro, fez dobradinha em duas, e recorde de campeonato nas duas. E esse foi o recorde de campeonato, o resultado mais expressivo, de forma individual do Brasil, Vitor Pinheiro, com o sem peito, um, dois, 86, o Fernando Santos, ficou na segunda colocação, um, três, nove, sete. Aí vieram os revezamentos, o Brasil venceu os quatro revezamentos, sem dificuldade nenhum deles, bateu o recorde em três deles. Bateu no recorde no 4 por 100 livre, juvenil A feminino, 4 por 100 livre, juvenil A masculino, 4 por 100 livre, juvenil B masculino. Só não batemos no juvenil B feminino, e foram por poucos centésimos. Dois revezamentos, quem eu mais gostei? Lucas Santos, que abriu o revezamento do Brasil, juvenil B masculino, com 50,92, prova muito bem nadada, 24,52 no parcial, 50,92, foi o melhor parcial. Brasil na liderança, disparado, uma bela competição, garotada animada, uma competição muito organizada, um pouco demorada, porque são muitas provas, muitas premiações, mas muito bem organizada, foi um belo início de primeiro dia, campeonato sul-americano de juvenil de Santiago. A gente volta amanhã. Até lá.